Alô amigos, aqui quem fala é o Mariano. Muitos sabem que eu sou Mariano, né? Estou sem camisa, não reparem, mas também não estou pelado, né? Então eu estou aqui chegando de lado norte de Minas Gerais e passando pela estrada. Eu trouxe uma coisa maravilhosa que agora é a época do Pequim. Então tem muitos goianos, meus amigos goianos aí que me desculpam. Que falam que o melhor Pequim é de Goiás, que não sei o quê. Eu queria mostrar para eles se lá em Goiás tem Pequim desse jeito aqui, ó. O melhor Pequim é do norte de Minas Gerais. Ó, vou mostrar aqui, eu trouxe um saco de Pequim, ó. Olha aí, ó. E eu vou, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou descascar esse Pequim aqui para vocês verem o tamanho que é esse Pequim. Não repara o vídeo aí não, que é meio bagunçado. Mas eu vou fazer para vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse Pequim, ó. Esse aqui, ele tem quatro. Tem quatro frutos aqui dentro. Então tem gente que não conhece, né. É até bom explicar. Tem gente que não sabe, não sabe comer Pequim, né. E pensa que tem que comer isso aqui, ó. Então o Pequim... Tem que descascar ele. Vou descascar para vocês verem aqui, ó. Tem que tirar isso aqui, ó. E aqui dentro tem quatro, ó. Esse aqui que a gente come. Mas isso daqui... É... Depois dele cozido, né. Pode fazer Pequim com arroz, Pequim no arroz. Pode fazer Pequim... Com frango. Pode... Tem várias receitas, né. Mas depois de cozido isso aqui, gente. Tem que tomar um cuidado... Enorme para comer isso aqui. Porque isso aqui é a polpa. Debaixo dessa polpa aqui, ó. Tem um espinho. Que se ele pregar na língua... Se ele pega na língua... Tem que tirar com pinça. E tem gente que sofre com isso. Até outro dia eu vi o Leonardo. Que é acostumado, né. Comer Pequim. E ele... Aconteceu com ele, né. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Isso aqui é... O Pequim tem que pegar na mão... E roer ele. Você roer essa parte amarela aqui, ó. E sem aprofundar o dente. Porque debaixo dessa polpa aqui... Que tem o espinho. Depois do espinho... Quando põe para secar isso aqui... Ainda tem uma castanha... Maravilhosa. Então... Estou mostrando para vocês aqui, ó. O melhor Pequim... Olha o tamanho dos Pequis, ó. Esse daqui eu trouxe lá de... Bocaiúva. Mas eu tive Montes Claros... Fizemos show lá. E lá tem várias cidades que tem fama do melhor Pequim, né. Que é... Japão Vá... Campo Azul... Lontra... Mirabela... Essa região todinha aí... Que a maioria dos Pequis que vem para São Paulo... Que é vendido no Parque Dom Pedro... Vem caminhões fechados de lá dessa região aí. Beleza, gente? Um grande abraço aí... Para quem gosta... Esse aqui... Olha a cor dele, ó. Esse Pequim... Ele é... Ele tem um tom do... Avermelhado, assim, ó. Esse aqui é maravilha. Depois dele descascado... Vou pegar aqui para vocês verem... Que maravilha que fica. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O verdadeiro Pequim... De lá do norte de Minas Gerais. Valeu? Um grande abraço a todos aí... Que Deus abençoe todos vocês... E até a próxima, se Deus quiser.